Ainda em Brasília, a comissão na Câmara dos Deputados vai debater a decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela inelegibilidade do deputado federal Deltan Dallagnol. Acompanhe Bruno Pinheiro. O deputado Kim Kataguiri, que solicitou o debate, lembrou que o TSE decidiu recentemente pela inelegibilidade do deputado Deltan Dallagnol do Podemos do Estado do Paraná. Mas, segundo o deputado, o voto do relator no TSE, seguido pelos demais julgadores, gera uma interpretação considerada muito perigosa, através de juristas e doutrinadores, ao supor que a existência de outros procedimentos deveriam obstar o pedido de exoneração de Dallagnol, uma vez que ele poderia desencadear um processo administrativo disciplinar, no entendimento que houve uma suposição. E, segundo o deputado, além de representar um ataque aos direitos dos parlamentares, a decisão deve gerar também muita preocupação no meio jurídico e no meio político. Uma insegurança jurídica, na verdade. Diante disso, haverá uma discussão na Câmara dos Deputados para tentar entender este cenário. A gente relembra que, na última semana, houve, inclusive, também um chamado do deputado Deltan Dallagnol para o dia 4 do mês que vem, de junho, que as pessoas vão às ruas levar a sua indignação, a sua manifestação, de uma forma muito calma e pacífica. Vale ressaltar que, nesta audiência, um dos convidados é o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Melo. Essa audiência está confirmada. A gente vai acompanhar, então, esses convidados e a repercussão. De Brasília, o Bruno Pinheiro.